Salve, salve, internauta! Uma notícia triste aí, gente. Infelizmente, eu fiquei sabendo que morreu o segundo funcionário do SBT, também vítima de coronavírus. Pois é, gente, coronavírus fazendo vítima mundo afora. A emissora chegou a ser acusada de negligência pela primeira vítima. É, o negacionismo, né, dá nisso, não acredita na ciência. Fé é uma coisa, ciência é outra coisa. As duas coisas podem andar juntas, mas de forma sensata, sem exageros, certo? Robson Thiago Mesquita, cinegrafista do SBT Rio, morreu na noite da última terça-feira, dia 21, vítima do novo coronavírus. Conhecido como Tio Chico, ele estava internado no Hospital Badim, no Rio de Janeiro, e infelizmente não resistiu. De acordo aí com o site na telinha, o profissional da emissora do Silvio Santos havia se tornado pai há 15 dias, mas não conseguiu conhecer a filha, já que estava hospitalizado. Essa é uma doença maldita, a Covid-19, viu, minha gente? Às vezes a pessoa fica apagando pra ver. É uma doença que você, além de morrer, ainda morre só. Ninguém da sua família tá ali pra lhe ajudar, pra lhe apoiar. Você é esquecido totalmente e... É uma doença que causa muito preconceito. Se todo mundo soubesse, na verdade, o que significa essa doença, não ia brincar tanto, nem ia assim, Ah, isso é bobagem! Porque a galera tá meio assim, viu? Negando, tá negando, né? Negando. Isso é um problema meio que mental. Ele é o segundo nome do SBT a falecer, pra vocês terem uma ideia, é o segundo nome do SBT a falecer por causa da doença, né? Antes foi José Augusto, o nascimento, o maná. A apresentadora Isabelle Benito, com quem Robson trabalhou, lamentou a morte do colega no Instagram. Ela disse, Te amaremos pra sempre, Chicória. Meu amigo querido, lutou. Foi um guerreiro, como sempre se mostrou na vida. Ela escreveu isso aí, né? Publicou aí no Instagram. Vale lembrar que a Isabelle não apresentou sintomas da doença, mas também testou positivo aí pra o novo coronavírus no começo de abril. Na ocasião, ela teria sido contaminada pelo marido e não foi afastada da emissora. Em um comunicado oficial, o SBT lamentou a morte do cinegrafista. Abre aspas. É com uma tristeza infinita que informamos o falecimento do colaborador Robson Thiago Mesquita, nesta terça-feira, dia 21 dos 4, da Regional do SBT, no Rio de Janeiro, mais conhecido como Tio Chico, com suspeita de ser vítima do Covid-19. Neste momento de profunda dor e consternação, a emissora se solidariza com seus familiares e se junta à dor de todos aqueles que estão sofrendo a perda de seus entes queridos, permanecendo na luta coletiva que o mundo está vivenciando contra a pandemia. O SBT está prestando toda a assistência à família e reforça que atua de forma permanente nas medidas de prevenção, controle e enfrentamento à disseminação do coronavírus, implementando e cumprindo todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde e Ministério da Saúde em suas dependências. A família e a todos os colegas de trabalho oferecemos as nossas mais sinceras condolências. Pois é, viu gente, no final de tudo é o que resta, certo? É realmente oferecer as condolências, porque é assim, o brasileiro só fecha a porta depois dela arrombada. Tem isso, né? Tem isso. Aquele lance de é melhor prevenir que remediar, ninguém liga. E os ditados estão aí, não são frases feitas. Ditado vê de uma origem de sábios, entendeu? Então eu espero que se puder vocês fiquem em casa. Claro que tem aqueles que não podem, aí tudo bem, mas se puder, pelo amor a você, até por amor a você, por amor a sua família, pelo amor ao outro. Se puder, fique em casa. E se for sair, use máscara, por favor. Que Deus conforte aí o coração da família dele, né gente? Que é quem mais sofre nesse momento, é a família. E que Deus abençoe vocês. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti